Chegamos a nosso tema de Shari Yara Siddhanta, aqui no capítulo 2, Reloaded, né? Eu acabei de passar para vocês o vídeo anterior, que foi gravado na outra turma. E anteontem, ou qualquer coisa assim, eu comecei finalmente a ler esse livro daqui, Ayurvedic Anatomy. A Textbook of Ayurvedic Anatomy. O autor é o mesmo daquele nosso livro do Ayurvedic Padartha Vignana. E basicamente, assim, eu já li 30 de quantas páginas aqui? 300 que seja. Esse texto a gente vai usar mais no capítulo 4, quando a gente estiver estudando Anatomia e Fisiologia. Mas, tem alguns pontos que vale a pena reprisar do outro vídeo e poder adiantar para o próximo aspecto que é. Dentro da perspectiva do Ayurvedic, a gente está cuidando de um processo de saúde espiritual. Dentro desse conceito, o corpo vai morrer, mas a vida não acaba. Então, esse é um primeiro aspecto importante, em relação à ideia do Ayurveda, do estudo da vida. Certo? Quando o teu corpo morrer, a perspectiva do Ayurveda, você, enquanto um processo de consciência, não terminou a sua existência ali. A palavra xarira está muito associada à noção de envelhecimento e à noção de morte, a uma coisa que decai. E ela, no geral, vai estar associada a um contexto de que existe alma. Ok? Então, no grego tem corpo são, mente são. Corpo são, corpo são, que seja, não lembro como é que é em latim. Mas a ideia do Ayurveda é que, quando você chama essa palavra sena, xarira, você meio que está chamando o átomo a junto. Como do ponto de vista mais filosófico, antigo. Do ponto de vista mais cirúrgico e anatômico em si, que é um dos aspectos que a gente pode estudar o conceito de xarira, eu poderia te dizer que a partir do outro livro, deixa eu ver se ele está aqui. Não, está lá embaixo. O Psicopatology in the Medicine, que é um livro que a gente vai começar a ver mais no capítulo 3, ele já dá bastante indicações de que, do ponto de vista contemporâneo, a gente simplesmente virar e falar que o Ayurveda tem um bom processo de descrição anatômico, de acordo com o que a ciência ocidental chama de bom, não dá certo. A noção de anatomia ayurvédica, atenção que está pulando a baleia, se prepare. A noção de anatomia ayurvédica, do ponto de vista ocidental, tem muito a contribuir a partir de um conceito importantíssimo chamado Marma, ou Varma. Varma é o nome meio que mais marcial disso. Não está meunado até hoje, eles ainda falam assim. É possível que esse conhecimento venha meio que da civilização do tamionado e tal. Mas do ponto de vista prático, para a gente, no Ayurveda, existem, digamos assim, não vou dizer pontos, mas centros nervosos de acupuntura, que são bastante definidos anatomicamente também. Então, do ponto de vista da medicina dos meridianos, o ponto não está sendo localizado exatamente no seu corpo físico, ele está sendo localizado no meridiano energético. Ok? Então, ele é uma linha que nem, por exemplo, aqui na frente de casa tem uma linha de distribuição de energia. Se você não está exatamente com nada naquela linha, naquele lugar ali, todo o fenômeno que está passando ali dentro, ele é meio que isolado do contexto ao redor, em um certo grau. Ok? Então, esse conceito de meridiano energético não é exatamente o conceito do Ayurveda de Marma. O Ayurveda é meio que assim, poste. No sentido de que ele é muito mais denso do que só a linha que está passando no poste. Nesse livro que eu mostrei para vocês, ele coloca, eu não sei o quanto que isso procede do ponto de vista da medicina ocidental, mas ele diz que cada vez mais a medicina ocidental, ela está destruindo um pouco as barreiras entre um treco chamado anatomia e outro treco chamado fisiologia. Essa distinção drástica, preto e branco, entre uma coisa e outra, parece que está sendo um pouco questionada dentro do próprio mainstream da medicina ocidental. E do ponto de vista do Ayurveda, o Marma é meio que claramente, explicitamente, uma grande ponte de conexão entre anatomia e fisiologia. Para você ser um Vaidya, um terapeuta ayurvédico, de uma forma mais, assim, mão cheia do termo, é absolutamente essencial você conhecer Marma. Porque Marma é aquilo que te ajuda a encostar no corpo para apertar a fisiologia. Então, tudo que a gente estuda desses Pantiavaios, Pantiapita e Pantiacapa, que a gente está vendo nesse capítulo 2, você fala assim, é muito interessante, né? A gente estava com uma pergunta lá no início da sessão, sobre... e aí eu respondi, ah, o Algo Chacapita e o Sadacapita tem a ver com essa história. Ok, mas e daí? Do ponto de vista prático, o que eu faço com essa informação? No Ayurveda, você vai ter Marma para encostar nessas coisas. Então, cada um desses 5 Vials, 5 Pitas e 5 Cupas, eles podem ser apertados e desapertados com chaves de fendas específicas em lugares específicos. Da mesma forma que esse computador, por exemplo. Ele tem, eu acho que são uns 6 ou 8 parafusinhos. Deixe estar um maninho, assim. Um negócio bem pequeno. E é chave Philips. Se você tentar abrir a capa desse computador com essa chave correta em outros lugares, em outros marmas, isso não vai funcionar. Então, para aquele... Para aquela função que é proteger o que está dentro dali, do computador. Ok? A gente poderia dizer que isso vai lá. É algum tipo de capa. Ok? A gente precisa ter a ferramenta certa, no lugar certo, fazendo o movimento certo, para que aquele parafuso abra e para que você consiga acessar a parte de dentro do computador. Teve uma vez que a gente estava na Índia e a Arathena foi numa médica e ela estava fazendo um diagnóstico com ela, conversando, etc. E aí ela começou a parte de diagnóstico de marmas. Ah, é como eu sofri. E ela respondeu ali embaixo, olha como eu sofri. E alguns marmas, ela nem fazia necessariamente uma pressão muito grande. Ela falava, dói aqui? Aí ela respondia, sim? Não. Aí na hora que era assim, ai dói. E isso ajudava a entender como que o funcionamento fisiológico estava dentro. Do ponto de vista ocidental, a gente tem aquele teste do joelho que o médico dá a batida para testar o reflexo. Certo? Mas isso é só do ponto de vista de diagnóstico, não é do ponto de vista de tiquitza, de tratamento. Então, quando a gente vai estudar a marma no Ayurveda, a gente precisa ter uma noção anatômica da descrição daquele marma para que a gente meio que tenha atenção, que essa parte é uma parte bem viajantex da história, para a gente ter um mapa para pesquisar, começar a pesquisar onde aquele marma está no corpo da pessoa. Atenção para a frase. Começar a pesquisar onde aquele marma está no corpo da pessoa. Porque o desenho teórico que está dito assim, ah, esse marma se localiza nesse lugar, dessa junção, desse nervo, com esse músculo, com esse tendão, com esse que seja, com esse osso, isso é uma descrição teórica que tem valor para a gente dizer o seguinte, é provável que ele esteja por ali. Mas isso não quer dizer, sabe quando você manda a Torá, localização no WhatsApp, porque ele fala assim, a 12 metros de distância, ele não está necessariamente mandando a 63 metros de distância, etc. não está necessariamente aquela informação, ela é perfeita. Então, no ponto de vista, para, digamos assim, começar a pesquisar o negócio, sabe por onde você perdeu a caneta? Você vai começar, foi mais ou menos por ali. Você vai começar a procurar por ali, porque tem chance dela estar por ali. É mais ou menos isso que a anatomia nos ajuda quando a gente está falando de marma. Ela te dá uma região para você encatar o marma. Até onde eu tenho conhecimento, pode ser que isso esteja errado, mas... A medicina dos meridianos, ela é muito mais precisa, do ponto de vista estático, de dizer, esse ponto de acupuntura é aqui. Porque eu já recebi muita acupuntura na vida. Mas, eles mudam um pouquinho também. Os acupunturistas que eu já recebi, eles falam assim, ah, teu ponto está um pouco mais para cá do que é o normal. Ok? Mas, a ideia geral é que o ponto de acupuntura é meio que fixo. Do ponto de vista prático, quando você começa a desenvolver a arte do apalpamento de marmas, não é, eu vendo? Você vê que, às vezes, o marma está um pouco entortado, ele está um pouco deslocado do lugar. E, dali, ele não consegue operar de uma maneira adequada. Então, quando você fala assim, ah, eu estou com um problema de clê da cacapa, ou qualquer coisa que seja. Quando os marmas, eles são os pontos importantes para a gente conseguir conectar anatomia e fisiologia ayurvédica, no sentido de que você trata muito do vata pitikafa, não só com a sua mão, mas também muito com a sua mão. Onde você pega o ponto onde aquele capa que você está querendo, que não é exatamente o bodaka, é o tarpaka, você vai numa arma onde ele está, e ali você vai falar com aquele pedaço específico da fisiologia da pessoa. Sem esse conhecimento dos marmas, só através de ervas, gente, a descrição de ervas no ayurveda em relação a datos é bastante boa. Você consegue falar o seguinte, ah, essa pessoa está com problema no chucradato, e aí a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso com ervas. Ah, então vamos dar a chatabari para a pessoa, achogando, qualquer coisa que seja. Até aí, ok, funciona bem. Mas a descrição de ervas do tipo, essa atua no sadaka pita, essa atua no não tem muita referência assim. Pode ser que ao longo da prática os professores vão aprendendo, os vajas vão, digamos assim, ganhando conhecimento. Mas o grande menestrel do ayurveda para ter relação entre os, é chamado de subdoxas, eu acho essa tradução bastante problemática. Os setores funcionais de vata, pita e kafa. Como? Para você conseguir agir com isso, você precisa ter algum estilo de, algum estudo mais preciso de anatomia ayurvédica. Porque do ponto de vista prático, gente, é importante ressaltar que a terminologia anatômica do ayurveda, ela é muito pouco precisa em relação à versão cartesiana ocidental. toda a linguagem do sânscrito é definida a partir de funções. Então, nesse sentido, por exemplo, a palavra pulmão vai ser alguma coisa do tipo assim, aquilo que faz você ter energia ou aquilo que faz você respirar. Só que dentro dessa definição funcional, o teu pulmão físico, anatômico, ele faz parte, mas em algum grau a mitocôndria também faz parte. Porque a mitocôndria é o pulmão da célula. Porque ele cumpre a mesma função. Então, na visão ocidental, o pulmão é definido como? Uma estrutura que tem um determinado formato. Ele é taxonômico. Ele vai te dar estrutura e forma para você concluir se aquilo é um pulmão ou não. No Ayurveda, a definição de pulmão vai vir a partir de uma função que ele é responsável. E todas as estruturas que cumprirem aquela função, seja no nível macro, seja no nível micro, seja no nível meso, seja no nível que for, elas também vão ser chamadas de pulmão. E isso já cria um problema grande quando a gente tenta estudar. a anatomia ayurvédica a partir do entendimento estruturalista ocidental do que é a anatomia. Para fechar, só para a gente concluir. O estudo da anatomia do Ayurveda depende da função que gera a necessidade de um componente anatômico, mas não exatamente de um órgão no sentido cheio da palavra como a gente tem no ocidental. Ok? No ocidental, a estrutura gera a existência. no Ayurveda a função gera a nomenclatura. Gera a sua função. Na verdade, as coisas não têm nome em si. Elas são só funções que estão sendo expressadas em forma de palavra. Deu para entender como que isso é problemático do ponto de vista de a gente dizer que a gente está estudando anatomia ayurvédica? a gente deveria chamar isso de Sharira Arachana, que é o estudo dos componentes estruturais que estão associados a funções fisiológicas. Aí sim, isso seria, digamos, o entendimento mais preciso do sânscrito do tempo. Vamos às perguntas, por favor. nos contos. A CIDADE NO BRASIL